E eu quero terminar esse DVD cantando uma canção do meu grande ídolo. Essa é pra se apaixonar. José Augusto, referência na minha história musical. Quantas e quantas canções eu não gravei. E vocês sabem. O quanto eu me expressei nessas razões. Coração, diz pra mim O que é que eu fico sempre Desse jeito. Coração, não faz assim. Você se apaixona, a dor É do meu peito O que que você foi Se entregar Se na verdade Eu só queria Uma aventura O que você Não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo Não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou Essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que Você sou meu Muito obrigado por tudo Por todo esse tempo Vocês me acompanharem Nesse romantismo Que só vocês me transmitem Pra que eu possa expressar Pra vocês Muito obrigado E que Deus abençoe Não é nenhum brinquedo Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Obrigado.